Paixão pela música, paixão, dedicação, muita. Dizem que eu tenho muita garra para as coisas, para fazer as coisas. Eu tenho muito, dizem que eu tenho muita determinação para fazer as coisas. Tem gente até que fala assim, o Zusa Homem de Mello, que é um historiador e crítico de música, ele fala, então é Adolfo, tudo que ele faz dá certo. Eu achei legal ouvir isso, mas dá certo por muita luta também, não é fácil, as coisas para mim não são fáceis. A minha mãe, eu tenho lembranças maravilhosas dela, acho que ela que foi a semente musical na minha família. Quer dizer, eu com as minhas filhas e tudo mais, acho que ela foi a grande semente musical, ela era violinista da Orquestra de Alta Municipal. Deu concertos quando era pequena, ela era virtuosa no violino e a paixão muito grande que eu tenho, não só como musicista, mas também como mãe. Eu sou uma pessoa que ela foi muito corajosa, que ela afetou uma condição muito difícil naquela época, inclusive, que ela tocava na Orquestra do Teatro Municipal. Era uma mulher desquitada, divorciada. E eu me lembro que histórias, tantas histórias, quando ela estava esperando a mim, ela estava me esperando, eu estava grávida e os músicos falavam, esse filho vai ser músico. E eu me lembro que histórias, tantas histórias, tantas histórias, tantas histórias, tantas histórias.